Fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus completa 25 anos de atuação no município de Resende, no interior do Rio de Janeiro. A Volkswagen Caminhões e Ônibus celebra os 25 anos de sua fábrica localizada em Resende, na região sul-fluminense. Com o investimento inicial de US$ 250 milhões, a montadora já quintuplicou os recursos aplicados para o desenvolvimento de suas operações, que tiveram um salto qualitativo desde sua instalação na cidade. Hoje, a marca oferece para o mercado uma linha completa de caminhões e ônibus e celebra a boa aceitação do e-delivery, primeiro caminhão elétrico desenvolvido e produzido no Brasil. Ao longo de 25 anos, a fábrica se tornou referência com o inédito consórcio modular e o e-consórcio, além de produzir uma série de veículos que se tornaram verdadeiros ícones do transporte. A fábrica ocupa um complexo fabril de 1 milhão de metros quadrados, com 4.500 colaboradores, conquistando os mercados brasileiro e internacional. Após a construção de sua sede em 1996, a Volkswagen Caminhões de Ônibus criou famílias marcantes de produtos, como a série 2000, o Constellation, duas gerações do delivery e o Meteor, além do primeiro chassi de ônibus Volkswagen com motor traseiro e a introdução da marca MAN no país. Também fazem parte dessas evoluções as linhas Euro 3 e 5, a ampliação da capacidade produtiva e a expansão para mercados internacionais. Hoje, a montadora conta com sua linha para transporte de cargas, que vai de caminhões de 3,5 a 125 toneladas de peso bruto total. A Volkswagen Caminhões de Ônibus desenvolveu também uma linha completa para o transporte de passageiros, com chassi Voxbus para os mercados de ônibus rural, urbano, fretamento, rodoviário e escolar. Somam-se ainda os recentes investimentos na mobilidade elétrica. A fábrica comemora seu 25º aniversário no mesmo ano em que a marca Volkswagen Caminhões de Ônibus celebra seus 40 anos de existência. Em fevereiro de 1981, o Brasil e o mundo conheceram a até então inédita Volkswagen Caminhões, marca que vem fazendo história e liderando o mercado com seus caminhões e ônibus sob medida para os clientes. Criado juntamente com a fábrica de resende, o consórcio modular é o modelo de produção da Volkswagen em que a fabricante de veículos comerciais delega a responsabilidade de montagem em sua fábrica a oito fornecedores, ali chamados de parceiros. A Volkswagen Caminhões de Ônibus também deu um grande passo na viabilização da mobilidade elétrica para a produção dos primeiros caminhões elétricos brasileiros com a criação do inédito E-Consórcio. Em julho, a empresa iniciou oficialmente as vendas em concessionários autorizados do primeiro caminhão 100% elétrico, o novo Volkswagen E-Delivery. Além do desenvolvimento de produtos com sua engenharia, também localizada em resende, a empresa cuida dos testes de qualidades que contemplam segurança e conformidade com os padrões mundiais do grupo Volkswagen. Uma rede de concessionários e importadores com cerca de 350 pontos de vendas espalhados por dois continentes faz a distribuição dos produtos Made in Resende. Legenda Adriana Zanotto